A Polícia Militar de Meio Ambiente prendeu dois homens, um de 65 anos e o outro de 63. Os idosos são suspeitos do crime de posse ilegal de arma de fogo. Uma ocorrência aconteceu na área rural de Itamarandiba, né? E a outra em Aricanduva. É, o Fantônio Pesco que tá chegando pra contar sobre isso. É, Fantônio, aquela história, né? Armamento tem que ter, primeiro que tem que ser registrado. E a pessoa tem que ter autorização de posse ou de porte. Ou a guia de tráfego, né? Pra transportar. Se tá fora disso, ainda mais estiver perto de coisa errada. Fala, Fantônio. É, Nicomé, dizia justamente isso. O Curió cantou, a polícia trabalhou, arma de fogo foi apreendida, o cidadão preso. Por quê? Vamos começar pela cidade do cidadão de 63 anos. Ele foi denunciado pelo Curió. A polícia foi até ele e perguntou. Ô, cidadão, nós temos uma informação aqui que o senhor tem arma de fogo, que o senhor tá mexendo com arma de fogo. Não, não tô, não, não tô mexendo com isso, não. Não sou eu que não sei o país. Então, tudo bem. Não é o senhor. O senhor permite que a gente faça uma verificação na sua casa? Pois não. Só que quando foram verificar, Nicomé, eles aí acharam uma espingarda calibre 36, além de diversos cartuchos e materiais pra recarga. Resultado? Posse ilegal de arma de fogo, cidadão preso, conduzido de delegacia. E isso foi em Itamarandiba. Agora vamos pra Ericanduva. Fica ali pertinho. Não vou andar há muito tempo, não. Na zona rural de Ericanduva, os militares efetuaram a prisão de um homem de 65 anos. Com ele, a polícia encontrou armas possivelmente utilizadas para caça predatória. Então, Nicomé era um crime mais grave ainda. Além de portar uma arma de forma ilegal, ainda também praticava a caça predatória. E com esse cidadão, a polícia encontrou uma espingarda de fabricação caseira calibre 36, um revólver 38, munições dos calibres 22, 28 e 36. O cidadão foi levado à delegacia para prestar depoimento no Nicomé. Então, aí, essa situação. A pessoa pensa que vai ficar com arma de fogo em casa, de forma irregular, ou que ainda, como no caso aqui de Ericanduva, ou praticar crimes contra o meio ambiente, inimigos da natureza não são bem-vindos, Nicomé, no meio social. A lei está aí exatamente para coibir isso, né, Fantônio? É triste. Essas pessoas sabem. Está lá na lei de introdução às leis. Ninguém se excusa cumprir a lei alegando não conhecer. Não, não sabia. Sabe? Aqui no Brasil funciona assim. A lei está em vigor, subentende-se que todo mundo conhece. Ou a conhece. É. Obrigado, viu, Fantônio, por sua informação. Viva a natureza, Fantônio. Daqui a pouquinho você está de volta com a gente aqui no BG.